Por mim, mas a gente está aqui para resolver. A nossa aula de hoje, ela é o nosso cuidado, a assistência de enfermagem aos clientes portadores de neoplasia. Como que a enfermagem age diante desses problemas, qual que é o papel da enfermagem diante dos principais diagnósticos, qual que é a atuação da enfermagem, qual que é o principal objetivo da enfermagem nesse processo de tratamento, tá bom? Então, eu sou o enfermeiro Matheus e a gente pode iniciar a nossa aula. Aqui nesse primeiro slide, eu vou falar para vocês qual é o papel da equipe de enfermagem. Quando eu falo equipe de enfermagem, eu falo técnico de enfermagem e falo enfermeiro, tá? Então, eles vão fazer o que? Eles vão trabalhar de que forma? Eles vão promover, manter e restabelecer a saúde do paciente oncológico, né? Quando eu falo promover, porque nós somos provedores de saúde, né? Na maioria das vezes, nós trabalhamos com educação continuada. Então, essa aula de hoje, ela é o reflexo. Vocês vão perceber que na maioria das minhas falas, são falas que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, porque tudo isso aqui são aqueles casos clínicos que eu dava para vocês no decorrer das aulas e que eu associava com o tratamento de enfermagem, tá? Então, agora a gente faz um resumo do que é o tratamento da enfermagem ao paciente oncológico e aí a gente conclui que a equipe de enfermagem, ela promove, ela mantém, ela restabelece essa saúde do paciente oncológico. Então, a gente trabalha em parcerias, né? Com outros profissionais, com o médico, né? Tem o médico oncologista, que é o médico mais generalista. Temos também, dentro da área oncológica, o médico mastologista, que é o médico responsável específico para a área da mama, tá? Temos também outras equipes que nós temos, os nutricionistas, né? Os nutricionistas são extremamente importantes durante os nossos cuidados de enfermagem. Por que, Matheus? Por exemplo, o Gilberto pode estar com o paciente dele, um paciente oncológico, já idoso, né? Então, o que é que o paciente idoso, geralmente, ele apresenta? Restrição ao leito, né? Ele não consegue deambular, ele tem restrição de movimentos e aí, consequentemente, ele vai desenvolver o quê? Uma lesão por pressão, tá? Esse paciente desenvolvendo uma lesão por pressão, só dando um exemplo mais direcionado para um paciente mais idoso, mas aí também eu vou dar um exemplo de um paciente mais óbvio, tá? Então, como é que eu vou acionar a nutrição dessa forma? Nutricionista, tô com um paciente que é idoso, tá com uma lesão por pressão na região sacral, na região glútea, né? A gente tá entrando com antibiótico com esse paciente pra tratar essa lesão por pressão e a gente não tá conseguindo ter melhora. Mas, gente, falei, falei de lesão por pressão e acabei esquecendo de falar pra vocês o que é uma lesão por pressão, qual é a causa das lesões por pressão, né? Então, a causa é a restrição de movimento, né? O calor daquela umidade, o calor daquela frição, daquele atrito da pele com o chão, ele acaba levando essas feridas, né? Que chamam de escaras e a literatura aponta que o nome técnico mais recente é lesão por pressão, tá? Uma questão de concurso, quando eu falo de lesão por pressão, eu vou até frisar isso pra vocês. Na maioria dos concursos, quando a gente fala de lesão por pressão, a gente vai falar de escalas, né? Quando eu falo de escalas, a Michelle acabou de entrar. Seja bem-vinda, tá, Michelle? Então, quando eu falo de escalas pra avaliar a lesão por pressão, pra avaliar o risco desse paciente desenvolver uma lesão por pressão, eu tenho qual escala? Escala de Braden. A escala de Braden, ela vai avaliar o quê? A percepção sensorial, a umidade dessa pele, a fricção, né? Será que essa pele tá tendo fricção diretamente sobre o chão? Será que tem atrito? Como é que tá o estado nutricional desse paciente? Será que é o paciente que tá fazendo uma alimentação rica em proteína? Será que é o paciente que tá fazendo uma alimentação rica em vitamina C, que vai aumentar a imunidade dele? Então, tudo isso é bom a gente saber pra gente articular com a equipe de nutrição, tá? Então, e o paciente jovem? Então, no paciente idoso, qual que é a importância da nutrição agitiva pra ajudar no tratamento de uma escala, ou de uma escala de uma lesão por pressão, entrar com uma nutrição rica em proteína. Porque a proteína, ela aumenta o processo de cicatrização, né? Isso, meninos? Então, quando eu tenho algum ferimento, quando eu faço a ingestão em excesso de proteína, acaba facilitando o processo de cicatrização. Então, por favor, pelo amor de Deus, quando cair uma questão de concurso, cai todos os concursos, essa questão não cai, ela despenca, tá? Essa questão despenca. Então, quando se fala de lesão por pressão, qual é o elemento que a gente usa, qual é o instrumento que a gente utiliza pra mensurar o risco? Escala de Braden, tá? Escala de Braden. Fixem isso na cabecinha de vocês. Vocês nunca vão esquecer isso de mim. Nunca. Porque isso vai cair em concurso, sem dúvida nenhuma. Então, a importância do nutricionista é mais direcionado com esse enfoque, né? É um paciente oncológico, é um paciente que é idoso, ele precisa de uma alimentação mais líquida, porque se ele ingerir uma alimentação mais sólida, ele corre o risco de bronco aspirar, né? Um paciente corre o risco de ter um engasso, tá? A Melissa perguntou o nome. Escala de Braden, tá? É um instrumento utilizado pra avaliar o risco de desenvolver lesão por pressão, tá bom? Então, a importância do nutricionista é nesse sentido, tá? Eu acho que ficou bem claro. Aprendam a acionar. Tem as nutricionistas lá do hospital, não sei se elas me amam ou se elas me odeiam, né? Porque eu sempre chamo elas, sempre. Nutricionista, psicólogo, chamo todos os dias. Se eu tiver vendo o que o paciente precisa, eu aciono mesmo, tá? E aí, quando eu falei de lesão por pressão, meninos, eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês também. Por favor, quando o paciente der a entrada na enfermaria de vocês, isso acontece muito na enfermagem. Mas, é uma coisa que vai servir muito pra vida de vocês. Na maioria das vezes, quando vocês vão admitir um paciente na enfermaria, que isso é competência do enfermeiro, mas às vezes o técnico de enfermagem também realiza isso, escrevam como que esse paciente chegou, né? Façam um registro específico de como que esse paciente chegou. Façam uma anamnese nesse paciente. Ele chegou, paciente admitido, né? Às tal hora, neste setor, proveniente do centro cirúrgico do ERB, deambulando com o auxílio da equipe de enfermagem, com acompanhante, portando acesso venoso periférico em tal local, portando sonda vesical de demora, sonda nasal... E descrevam tudo. Façam uma anamnese bem, bem rigorosa. Muito importante também é avaliar se esse paciente de vocês também tem algum ferimento. Por exemplo, o que que acontece muito? O paciente deu entrada no hospital com uma lesão por pressão estágio 3, estágio 1, por exemplo, estágio 2, vou aumentar, estágio 2, né? Já tinha presença, já tinha cometido. Estágio 2 é porque já comete o tecido muscular, né? Saiu da epidemia, já tá na parte do tecido muscular e essa lesão. E aí o paciente foi internado lá, ninguém descreveu que esse paciente chegou com essa lesão por pressão na região sacral. Daqui 20 dias, ou 2 dias, 2 dias, o enfermeiro vará e avalia o paciente que ele tava com a lesão por pressão. Aí ele vai lá no prontuário e anota assim, faz o registro de enfermagem. Paciente com lesão por pressão e região sacral estágio 4. Pera lá, quando esse prontuário for auditado pela auditoria, que é o serviço que vê os procedimentos que foram realizados, como que esse paciente chegou, quando a segurança do paciente bater nesse prontuário pra fazer a leitura dos registros de enfermagem, ele vai observar o seguinte, Pera lá, quando esse paciente entrou, ninguém descreveu que ele tinha uma lesão por pressão. Ninguém descreveu. E por que que agora esse paciente, depois de 5 dias internado na enfermaria, ele tem uma lesão por pressão estágio 4? Então, o paciente chegou com a lesão por pressão, não é evento adverso do hospital, e o hospital vai acabar se responsabilizando por uma falha de registro de enfermagem. Se eu tenho uma anotação de enfermagem, depois de 5 dias que esse paciente tem uma lesão por pressão e já é evoluída pro estágio 4, e no início que ele entrou, não foi registrado, concluísse o quê? Que esse paciente adquiriu essa lesão por pressão dentro do hospital. A equipe de enfermagem não realizou mudança de decúlpito, a equipe de enfermagem não se atentou pra troca de lençol, pra umidade que esteve presente nesse leito, e desde que não aconteceu isso, o paciente simplesmente entrou com uma lesão por pressão estágio 2 e foi evoluindo, mas que ele já entrou no hospital com essa ferida, tá? Então, é muito importante a gente se atentar às anotações de enfermagem, tá, meninos? Então, não tenham medo de escrever a arma do técnico de enfermagem, a arma do enfermeiro é a caneta, não existe outra ferramenta melhor do que essa, tá? Então, escrevam demais. É melhor pecar por excesso do que por não fazer, tá? Então, acho que ficou claro também, então a gente precisa muito da parte da fisioterapia também, quando a gente trabalha em parceria, porque a fisioterapia, ela vai trabalhar com a parte motora desse paciente, com a parte respiratória desse paciente, né, vai realizar atividades que melhorem o bem-estar desse paciente, que melhorem a circulação desse paciente, né, nesse intuito e nesse objetivo. E a equipe de psicólogo, que eu acho extremamente necessário também, tá? A equipe de psicologia, ela está sempre conosco nesse processo de cuidados com o paciente oncológico, tá? Porque a psicologia tem estratégias específicas para tratar com esse paciente, para tratar, envolver o paciente e envolver a família, tá? Então, lembre-se daquele elo que eu mostrei para vocês na última aula, né? A gente está no meio, mas a gente precisa envolver o paciente, a família e a equipe, tá? É um processo de equipe, de parcerias de equipe. Por último, a gente tem a coleta de dados, né? Essa coleta de dados é o nosso exame físico, né? Para que a gente possa estabelecer um plano terapêutico de enfermagem voltado para esse paciente oncológico. Então, nessa coleta de dados, eu vou descobrir o que eu posso intervir, o que eu posso planejar, o que eu posso estabelecer como meta, né? Por exemplo, meu paciente oncológico, ele vai precisar muito de oxigênio. O exemplo para vocês. O Gilberto está na enfermaria, né? Tem um paciente que está com uso de O2, sob máscara de Venturi, né? Então, o paciente está lá na enfermaria dele usando a máscara de Venturi com suporte de oxigênio, 15 litros por minuto. Está muito alto, né? Está no máximo. Então, esse paciente está com muita dificuldade respiratória. Bastante de spinex, saturando 94. No outro dia, o Gilberto vai falar assim, o Gilberto já vai começar a fazer o desmame desse oxigênio, né? É a diminuição desse fluxo de oxigênio para fazer com que o paciente se restabeleça. Por isso, a importância de coleta de dados, né? Então, o que o Gilberto vai fazer no dia seguinte? Meu paciente hoje está saturando, que é o nível de oxigênio celular. Oxigênio, tá? Eu tenho uma professora que falava oxigênio. O paciente está precisando de oxigênio. Precisa de oxigênio. Então, sem oxigênio, o paciente não vive. Tem morte celular. É um paciente que já está com déficit de oxigenação a nível celular, porque já é um paciente oncológico, né? Tem uma hiperplasia, tem uma displasia, tem um excesso de atividade acontecendo naquele momento. Então, ele já tem esse déficit, né? E aí, esse paciente começa a descompensar, começa a dar falta de ar. Aí, o Gilberto fala assim, hoje ele está saturando 94. Está saturando mal, né, Gilberto? Então, está com máscara de ventura, com oxigênio, né? No rostinho dele, com a máscarazinha. 15 litros por minuto. Amanhã, o Gilberto está de plantão de novo. O que o Gilberto vai fazer? Opa, meu paciente deu uma melhorada. Aí, eu vou falar, Gilberto, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a diminuir essa oferta de oxigênio para ele, para fazer com que ele vá se acostumando, né? E a gente chama isso de desmame. Desmame, tá? Esse desmame, que é a redução da oferta de suporte de oxigênio. Então, no dia seguinte, Gilberto diminui o fluxo de oxigênio para 14. O paciente está saturando 95. Opa, está melhorando. Dia seguinte, de novo. Gilberto diminui o oxigênio desse paciente para 13. Saturação dele aumentou para 96. Beleza. O paciente... Isso... Isso é plano de enfermagem. Quando você estabelece meta e você consegue ter resultados positivos, tá? Isso é através da coleta de dados, tá? Isso é através da coleta de dados. Então, o Gilberto no outro dia... Matheus, nosso paciente deu uma melhora, apresentou uma melhora clínica, está saturando 98. O que tu acha da gente diminuir o oxigênio para 6 litros por minuto? Beleza. Gilberto, então vamos tirar a máscara de Venturi e vamos instalar um cateter tipo óculos. Que o cateter, a capacidade de fluxo de oxigênio dele é até 6 litros por minuto, né? Então, a gente já substitui a máscara de Venturi e coloca... A Tamir está perguntando. A escara é a mesma coisa que surge em pacientes cadeirantes? Isso. Isso mesmo. Só que o nome técnico não é mais escara, tá? É lesão por pressão. Antes, primeiramente veio escara. Aí depois de escara veio o nome... Lesão por pressão... Lesão por pressão... Úlcera. Aí depois veio úlcera. Depois de úlcera, veio a lesão por pressão, tá? Então, o nome atual hoje, o nome técnico, é lesão por pressão. LPP. Lesão ou LP, pressão. LPP. Tá? Então, quando vocês quiserem fazer uma anotação de uma evolução de uma ferida, de uma lesão por pressão, pode abreviar LPP. Tá? Então, é com base nisso que eu tenho os resultados do meu exame físico, da minha coleta de dados, né? De investigar de onde esse paciente é, qual é o bairro que ele mora, né? Será que onde ele mora é um bairro que não tem condição de... Não tem pavimentação, não tem água potável, né? É um paciente que já pode ter um risco de... De outros tipos de patologias, né? Qual é a especificidade? Onde que ele mora? Ele mora com quem? Ele realiza a dieta dele? É um paciente caquético? É um paciente sobrepeso? É um paciente acima do peso? Então, é a partir dessa anamnese, que a gente chama coleta de dados, que a gente consegue definir condutas, né? E traçar um plano de cuidados. Plano de cuidado é esse exemplo que eu dei pro... Citando o Gilberto, né? O Gilberto conseguiu fazer o desmame desse oxigênio, E esse paciente voltou à saturação normal, 98%, sem... E aí ele foi cortando o uso de oxigênio suplementar e ele chegou a um quadro que não necessita mais de oxigênio, né? É melhor do que você fazer aquele desmame bruto, por exemplo, de 15% retirar. De 15 litros por minuto, diminuir pra 5, né? Então, não vai ter oferta de oxigênio suficiente pra esse paciente voltar ao quadro sadio, tá? Então, acho que ficou muito claro aqui também, tá, meninos? Tá ficando claro pra vocês? Podem escrever, tá? Se tiver claro, podem dar ok, descrever aí, senão a gente volta atrás e tenta explicar de uma forma mais clara. Mas eu tô sempre trazendo conceitos e atividades que a enfermagem exerce dentro desses pontos, tá? Então tá, aqui a gente vai trabalhar com o diagnóstico de enfermagem, né? Por exemplo, o primeiro diagnóstico de enfermagem que a gente tem é o risco para infecção relacionado com as defesas inadequadas decorrentes da imunossupressão secundária, a radiação ou agentes antineoplásicos, né? Então, esse paciente, ele é submetido a uma radiação, né? A gente consegue compreender que ele é submetido a medicamentos com propriedade antineoplásica, né? E quando ele recebe essa radiação, recebe essa medicação, ele corre um risco, né? Ele tem um risco maior e possivelmente ele vai apresentar, seja de imediato ou tardio. Então, qual que é a primeira conduta, né? A enfermagem vai lá, avaliar o paciente para evidências de infecção, né? Como é que eu vou avaliar uma infecção? Como é que eu vou ver se esse paciente está tendo uma infecção? Qual é o primeiro sinal que esse paciente está tendo uma infecção, né? O primeiro sinal ele vai apresentar o quê? Febre, né? Vai ter uma alteração de temperatura, é quando o organismo ele vai falar assim Não tá tudo bem, não tá tudo bem, febre. Lança febre, lança febre, né? Então, qual que é a minha conduta diante desse risco? Verificar as finais vitais a cada 4 horas, tá? Então, de 4 em 4 horas eu vou verificar a temperatura desse paciente. Porque se ele tiver uma febre, eu já sei que é originária E é devido à radiação que ele tá exposto, que ele tá se expondo E as medicações que ele tá utilizando, né? Então, outro ponto aqui, monitorar a contagem de leucócitos, né? E a contagem diferencial diariamente. Por que os leucócitos? Porque os leucócitos, eles são as células de defesa, né? Quando, por exemplo, estão abaixo de mil A gente não vai ter mais uma resposta imunológica tão adequada pra esse paciente E a gente precisa ter algumas condutas mais específicas, né? Precisa colocar o paciente isolado, né? Pra não ter muito contato, porque é um paciente imunossupressor Ele corre o risco de uma infecção muito mais alta, né? Evitar o contato desse paciente com os profissionais de saúde Evitar manipulação, né? E por último, a gente deve inspecionar todos os locais Que podem servir como porta de entrada para patógenos Quero um exemplo Qual é o exemplo de porta de entrada de patógenos? Ferimentos, né? Então, esse paciente tem um ferimento, né? Então, ele já tá suscetível à infecção Com o ferimento exposto, uma ferida aberta O que que vai acontecer? Vai aumentar o risco de infecção desse paciente Que já tinha um risco de infecção Porque ele tá fazendo uma radioterapia E tá usando medicações com propriedade antineoplástica, tá? Então, qual que é o outro ponto, né? Qual que é a outra conduta de enfermagem? Iniciar as medidas para reduzir a infecção, né? Então, qual que são as minhas medidas para reduzir a infecção desse paciente? Eu tenho que discutir com a família, né? Discutir com o paciente, orientar esse paciente, né? Sobre medidas sanitárias Medidas que não busquem interferir e aumentar esse risco de infecção Orientar a família para não ter muita circulação de pessoas Dentro do leite desse paciente, né? Sempre deixar um acompanhante só, né? Porque ele vai ter um único contato com esse paciente Para evitar levar bactérias para esse ambiente Já que já tem um grande risco de infecção, né? Então, sempre orientar nesse sentido Colocar o paciente no quarto particular Quando a contagem de leucócito absoluta é menor que mil Então, é o que eu já falei, né? Porque ele tá sem glóbulos brancos Tem redução de células de defesa, né? E por último, a gente deve evitar o contato com pessoas portadoras de infecções Conhecidas ou recentes Então, é tudo isso que eu falei na parte de discutir com a família Tô falando rápido, meninos? Tô falando rápido ou tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Que às vezes eu começo a falar rápido mesmo Mas tá tranquilo Tá tranquilo, Gilberto, aí? Tá dando pra entender, né? Então, evitar o contato com pessoas portadoras de infecções conhecidas ou recentes, né? Por exemplo, tem o seu José lá na minha enfermaria Tá com risco de infecção muito grande Porque o seu José tá fazendo radioterapia E tá tomando medicações com propriedade antineoplásica Se eu coloco a Dona Maria que tem uma infecção de corrente sanguínea dentro desse paciente Juntamente com esse paciente Qual que é o risco, né? O risco é muito grande desse paciente ter uma piora clínica Então, tem que analisar o quadro e o perfil de cada paciente Que vai ter contato com esse paciente que já está imunodabilitado, tá? Então, eu tenho que ter um cuidado rigoroso com a higiene das mãos, tá? Antes e depois de entrar no quarto, de tocar nesse paciente, né? Uma outra consideração que eu posso fazer pra vocês Não somente com as visitas, né? Ter esse cuidado de higiene cuidadosa com as mãos Mas sim com os profissionais de saúde também Porque nós somos veiculadores de bactérias, né? Eu costumo dizer que bactéria não voa Bactéria não voa Mas ela pega carona, né? Como é que ela vai pegar carona? Na mão do Gilberto Indo pra mão da Michelle Indo pra mão da Jennifer E aí chega no seu José Então, é importante lavar as mãos, tá? Pra gente evitar uma infecção cruzada Isso é questão de concurso também, tá? Infecção cruzada, ela é conhecida como Um contato com o profissional Paciente, tá? Então, houve uma infecção cruzada De bactéria que passou de um profissional Pra um paciente, tá bom? Então, é chamada infecção cruzada Evitar consumo de alimentos cruz, né? Porque eles acabam interferindo na digestão desse paciente também Que já está um pouco debilitado Tem um risco maior de ter um número de bactéria, né? Porque esse alimento não passou por uma... Por um processo de... De fervor adequado De uma adaptação E isso acaba gerando um certo prejuízo E pode ter uma proliferação de micro-organismo Nesse paciente, tá? Então, é evitável menos cruz, tá bom? Então, a gente pode passar também Eu acho que ficou muito bem claro Essa parte desse diagnóstico, tá? Ficou muito, muito bem explicado Dá pra entender E a gente pode passar Meninos, um outro diagnóstico É o risco Para infecção Relacionado com as defesas inadequadas Decorrente da imunossupressão, né? Que já é um paciente com imunidade baixa É um paciente que corre um grande risco De uma infecção Por conta da imunidade, né? O paciente já está debilitado E isso pode levar Uma radiação Pode ser decorrente de uma radiação, tá? Ou de medicamentos com propriedade antineoplásica Então, ele tem um risco Com as defesas dele, né? Ele está fazendo radiação E está fazendo uso de medicações Ele não vai ter mais uma defesa Porque ele tem um excesso de uso de antibióticos Ele tem um excesso de radiação no organismo Ele tem uma sobrecarga renal Ele tem uma sobrecarga metabólica, hepática E aí, esse paciente não tem células de defesa Porque o organismo, ele está sobrecarregado Com todo esse processo de recebimento de produtos, né? E aí, ele não consegue responder Porque o rim vai falar assim Não consigo defender, Matheus Não consigo excretar a ureca e a tinina E aí, o fígado vai falar Não consigo metabolizar proteína Não consigo metabolizar outros nutrientes E isso vai acontecer o quê? Vai acontecer uma deficiência de imunidade O paciente não vai ter risco de defesa mais Porque todas as células de defesa Elas já estão trabalhando na sobrecarga do rim Na sobrecarga do fígado Na sobrecarga do estômago E assim sucessivamente, tá? Então, qual que é o meu principal ponto? Avaliar os locais intravenosos, né? Quando eu falo locais intravenosos Eu estou falando de terapia intravenosa, né? São os acessos vasculares Os acessos vasculares Os acessos vendosos periféricos E os acessos centrais Então, é muito importante Trocar as soluções E conjunto de infusão A cada 72 horas Ou 96 horas, tá? A última recomendação pela OMS Pela Anvisa OMS não, pela Anvisa É a mudança desse catéter Acontecer Até 96 horas, tá? Então, é um paciente Que na maioria das vezes Vai ter uma fragilidade capilar Que não vai ter uma veia muito calibrosa, né? Então, o Gilberto vai ter que fazer um acesso Pegar um acesso nesse paciente Com um abocat menos calibroso Um 22, um 24, né? Então, e os acessos E por que os acessos menos calibrosos? Porque não tem passagem Não tem como realizar uma inserção De um catéter nessa veia, né? Porque ele não tem passagem Vai infiltrar Vai acontecer uma infiltração Vai acontecer uma flebítica A inflamação do vaso, tá? Por isso, a gente precisa Desse olhar mais específico Para esse paciente E ficar atento Com a troca desse catéter, né? Pacientes oncológicos Eles vão trocar de catéter Quase todos os dias Por quê? Porque eles fazem uso de um antibiótico E os antibióticos Eles acabam tendo uma propriedade Muito É Muito vesicante As substâncias Com propriedade antineoplásica Elas são muito vesicantes Elas causam um ardor Uma sensação muito desconfortável Dentro do vaso desse paciente, né? Então, a gente tem que ficar muito atento Nessa questão de acessos Acessos vasculares, tá? É muito importante É minha área Eu amo de paixão Terapia intravenosa, tá? Então, fiquem atentos Nesses acessos, tá? Evite algumas complicações Porque uma complicação A gente tem que pensar nesse sentido É um paciente que está com imunidade baixa É um paciente que está imunodeprimido Se eu tenho uma inflamação nesse vaso Se eu tenho uma flebite Nesse local de inserção Desse cateter E eu não fiz uma visualização disso Eu não observei isso Eu não fiz uma intervenção Eu não troquei de cateter O que vai acontecer? Esse paciente pode evoluir Para uma sepse Por quê? O que é uma sepse? Infecção generalizada Esse cateter está diretamente Na corrente sanguínea desse paciente Se eu tenho uma disseminação de bactéria Na entrada desse cateter Consegue compreender Que essa bactéria Ela vai circular O organismo Vai fazer uma circulação sistêmica Nesse paciente E aí esse paciente Já está fragilizado Ele corre um grande risco De sofrer Uma infecção generalizada Por um simples cateter Que precisava ser trocado Que precisava ser trocado ontem E não foi trocado Foi trocado hoje, né? Então esse paciente pode evoluir Para uma sepse Muito fácil Essa infecção generalizada É muito recorrente E decorrente De acessos venosos periféricos Não só de periféricos Principalmente de acesso central Principalmente de acesso central Seja ele na jugular Que a jugular vai ficar aqui Na região do pescoço Quando a gente tiver um acesso Na região de ocular Quando a gente tem um acesso Na região subclávia Já é bem na região Da clavícula mesmo, tá? Subclávia Por isso que é na parte de baixo Sub é abaixo Subclávia Então esse paciente Geralmente ele vai ter acesso central Porque ele faz uso incessante De medicações, tá? Na maioria das vezes A gente vai estar manipulando Esses cateteres, tá? Esses cateteres exigem uma grande atenção, tá? Sempre fazer uma anticepsia Nesse cateter Antes de administrar uma medicação, tá? Pegar uma... O mais recomendado é você pegar uma gase, né? Umedecer com álcool E antes de administrar uma medicação Nesse paciente Realizar uma anticepsia Antes de administrar esse medicamento Na multiguia Pra gente evitar infecções posteriores Tá bom, meninos? Então, esse é um cuidado Que a gente deve avaliar sempre, tá? Evitar injeções intramusculares, né? Por quê? Porque a absorção do medicamento Ela acaba sendo mais retardada, né? Acaba demorando mais E esse paciente pode levar Tem um risco de plaqueta baixa muito grande, né? Ele acaba desenvolvendo a plaquetopenia E aí não é muito aconselhado É um paciente que precisa De medicações mais rápidas Que precisam levar o efeito muito mais rápido, tá? E aí a gente acaba desenvolvendo Nesse paciente Outras infecções relacionadas Porque a gente retarda A absorção desse medicamento Tá bom? Eu acredito que ficou muito claro aqui também A gente pode passar o slide Tá ficando claro pra vocês, meninos? Quem puder Pode ir escrevendo, tá? Eu tô acompanhando aqui Perfeitamente nas mensagens E a gente continua a aula Um outro diagnóstico de enfermagem É integridade da pele prejudicada, né? Então são reações Na presença da derme E a nível de epiderme Que a gente vai ter, né? Pode ter presença de uma alteração descamativa, né? Que é decorrente à radioterapia, né? Então esse paciente vai apresentar Alguma lesão de pele Por conta da exposição à radioterapia, né? E aí nessas áreas eritematosa Que eu tô dando um exemplo aqui pra vocês Na pele A gente deve ter alguns cuidados de enfermagem, né? O que é que eu enquanto enfermeiro O que é que eu enquanto técnico de enfermagem Posso fazer Pra evitar a propagação Dessa lesão na pele, né? Qual que é a minha ação Qual que é o meu trabalho O que é que ele tem que ser voltado pra orientação Então tem que evitar o uso de sabões, né? Qual que é os sabões? Qual que é os sabões? Eles acabam tendo uma glicerina muito grande, né? Tem a alteração de pH, né? Que alguma pele pode manifestar Evitar o uso de cosméticos Justamente por conta desse pH também, né? Evitar perfumes Porque o álcool tem presença de... O perfume tem presença de álcool, né? E outros produtos, tá? Então a maioria das vezes A gente tem um... Quando a gente dá um banho Nesse paciente no leito, por exemplo A gente tem que evitar Deixar esse paciente cheiroso Claro que a gente quer Deixar o paciente cheiroso, né? Esse é o nosso objetivo Porque o banho Ele não é um banho Se ele não tiver um cheiro agradável, né? Então são as lavandas Que a gente vai passar nesse paciente Mas evitar passar nos locais Que tem essa presença de lesão, tá? Passa nos locais que não tem Essa presença de lesão Tá bom, meninos? Então, buscar banhar esse paciente Apenas com água morna, né? Ou com água natural Também é uma outra recomendação Evitar esfregar, né? Ou arranhar essa pele, né? Não ter muito contato Pra não ter muita fricção E não ter uma piora clínica nessa lesão Evitar roupas de algodão, né? Porque elas acabam soltando Alguma parte do tecido E isso acaba interferindo No processo de cicatrização também E acaba retardando, tá? Pomadas de vitamina A Pomadas de vitamina D, né? A gente também deve evitar Tá bom, meninos? O que é que a gente deve Uma outra conduta, né? Tem pacientes que apresentam Descamação úmida, né? Quando a gente já vai ter Uma presença de uma lesão Com descamação, né? Evitar romper essas bolhas, né? Nunca deve-se romper essas bolhas Porque quando eu rompo essa bolha Eu tenho uma janela aberta, né? Então esse paciente tá com o ferimento aberto Ele tá num ambiente hospitalar Tem um risco muito grande De ter uma infecção Já é um paciente que tem Uma imunidade baixa Já é um paciente que não tem Uma resposta de cicatrização muito alta Porque é um paciente comprometido, né? Então evitar lavagem frequentemente também Porque tem uma exposição muito grande, né? Evitar essa manipulação, né? Também evitar cremes e pomadas Porque esses cremes e pomadas Acaba aderindo na parede desse tecido E dificultando a retirada do mesmo, né? Então quando você vai retirar esses produtos Ele acaba lesionando mais ainda Essa lesão, tá bom, meninos? Então são cuidados que a gente tem que ter Com esses pacientes, tá? Que estão com a integridade da pele prejudicada Então a gente pode passar Também fica muito claro, tá? E aí a gente vai falar Na integridade da pele prejudicada Mas agora voltado para a alopécia, né? A perda de cabelo Mais conhecida como alopécia, né? Então o que a gente deve fazer? Discutir o potencial de perda de cabelos, né? Que é o recrescimento Envolvendo o paciente e a família, né? Sempre trazer orientações, né? Que visam o recrescimento Dessa perda de cabelo Por que o paciente perde cabelo? Porque o paciente, ele perde Ele tá com neoplasia Ele perde as células que têm crescimento rápido E as células de crescimento rápido Que a gente troca constantemente É o cabelo Porque o homem, por exemplo Ele corta o cabelo hoje Semana que vem ele tá com o cabelo grande Então são células que multiplicam Células que crescem muito rápido, tá? Então a gente deve evitar Minimizar a queda desses cabelos, né? Do seguinte modo, né? Cortar os cabelos longos Antes do tratamento, né? Pra que esse paciente Já comece a se preparar, né? De alguma certa forma Já consegue viver esse momento Então a orientação Já é cortar os cabelos longos, né? Antes do tratamento Pra que não tenha uma queda brusca desse cabelo Evitar pentear ou escovar Excessivamente os cabelos, né? Porque já são Esse cabelo desse paciente Já tá frágil, né? Já tem uma grande suscetibilidade de perda Então a gente deve evitar Escovar ao máximo esse cabelo, tá bom? Tá tranquilo, meninos? Tá esclarecedor? Alguém tá ficando com dúvida? E aí o outro ponto Que a gente se discute É evitar trauma no couro cabeludo, né? Então o que é o trauma? É a agressão no couro cabeludo, né? Lavar o cabelo com muita força, né? Que isso acaba gerando trauma, né? Tendo uma fricção muito maior Então a gente deve lubrificar o couro cabeludo, né? Lubrificar o couro cabeludo Tem algumas substâncias que a gente utiliza, tá? Vocês vão conhecer mais na frente A gente tem disponível, por exemplo, o óleo de girassol, né? Que ele é mais específico Pra ter essa umidificação mesmo Sem nenhum problema Sem levar a efeitos mais devastadores, tá? Usar filtro solar ou boné Quando for se expor ao sol, né? Sempre orientar esse paciente Nunca se expor ao sol, né? Se for se expor ao sol Usar protetor solar, né? Usar um guarda-chuva Pra diminuir a exposição solar Que a gente acaba evitando infecções relacionadas, tá? Com tudo isso, a gente consegue evitar essas infecções E uma piora no quadro clêmico desse paciente Um outro diagnóstico Outro diagnóstico Voltar Outras condutas voltadas pra alopécia A gente deve sugerir Maneiras pra ajudar O enfrentamento da queda dos cabelos, né? Então, a gente Como é que a gente vai orientar o seu José? Seu José Eu lhe aconselharia isso a comprar peruca, né? Aplicar algum cabelo antes da queda dos cabelos, né? Fazer aqueles implantes Já que já estão fazendo, né? Usar boné pra evitar essa questão de estética, né? Tem toda a questão do bem-estar do paciente, né? Ele acaba ficando constrangido durante o tratamento Porque essa radioterapia Essa quimioterapia Acaba levando a essa queda de cabelo, né? Então, inserir ele dentro do leque de opções que nós temos, né? De tirar esse tabu que a sociedade tem, infelizmente Quando eu falo sociedade tem Eu me incluo dentro dela, né? Porque a gente A gente acaba enxergando de uma outra forma, né? A gente tem que sempre falar o eu A gente acaba enxergando de uma outra forma Às vezes, um olhar diferente pra aquele paciente Ele pode se sentir constrangido Ele pode se sentir triste, né? Então, a gente entra nesse sentido, né? Orienta o seu José a usar um boné, cachecol A dona Maria usar um cachecol, um turbante Afim de despotencializar essa visão Que as pessoas acabam tendo com esse paciente, né? Então, a gente tem que incentivar o paciente a usar suas roupas Suas roupas próprias, né? Manter o contato social Porque na maioria das vezes O paciente já não usa mais suas roupas Acaba perdendo esse estilo de se vestir bem, né? Acaba evitando o contato social Porque ele sente um pouco constrangido Ele sente-se um pouco diferente dos demais, né? E a gente acaba intervindo dessa forma, né? Então, explicar pra ele também Que o crescimento dos cabelos Eles voltam na pós-terapia, né? Ele já começa a ter o retorno desse cabelo Então, explicar pra ele esse processo Como que ele inicia, como que ele evolui Como que ele retorna, né? Então, o paciente bem orientado Ele consegue se inserir dentro de um contexto Porque ele tem informação acerca do tratamento dele Isso são informações que a gente leva pra ele E que acaba gerando mais conforto pra ele Mais segurança pra ele, né? Consegue compreender que às vezes a gente usa a teoria A gente usa a teoria de Van der Opta, né? Que é uma teorista da enfermagem Que ela diz que a gente está ligado no estado Nos fatores bio, psicossocial e espiritual Então, o paciente oncológico Ele tem essa especificidade A gente tem que trabalhar dentro desse aspecto, né? A gente tem que interferir dentro desse processo E nesse sentido De fazer com que ele se sinta mais acolhido, né? De que ele se sinta igual Perante os demais Então, acho que aqui ficou muito bem claro também As condutas de enfermagem Diante dos diagnósticos de enfermagem, tá bom? Então, aqui, meninos Um outro diagnóstico Mucosa oral alterada, né? Que vai levar a uma estomatite, né? Então, se ele tem uma mucosa oral alterada Ele vai ter um risco de infecção, né? Existe uma grande facilidade desse paciente Desenvolver uma estomatite também Que é uma inflamação no estômago, tá? Então, qual que é a atividade da enfermagem, né? Qual que é a conduta da enfermagem Diante desse diagnóstico? Avaliar a cavidade oral diariamente, né? Então, sempre eu vou lá no seu Francisco Vejo se ele escovou os dentes Vejo se ele tá... Quando o paciente tem uma recaída Nesse diagnóstico Ele fica com autoestima muito baixo Baixo estima Terrível, gente Essa é a palavra que eu diria pra vocês, tá? Então, a gente começa a estimular o seu José A fazer sua higiene local, né? Pra que ele não tenha uma proliferação de bactéria E essa bactéria desce até a região do estômago, né? Que pode levar a uma inflamação do estômago, né? Que ele já tá muito exposto Então, vamos orientar e incentivar esse paciente A realizar sua higiene oral Uma outra conduta é minimizar o desconforto, né? Como que eu vou minimizar esse desconforto nesse paciente, né? Eu vou orientar ele... Eu vou usar as consultas médicas, né? Pra uso de anestésico tópico Quando eu for fazer algum procedimento Que esse paciente acaba sendo um procedimento mais invasivo, né? Sempre optar por anestésicos, utilizar analgésicos Que tendem a diminuir essa dor desse paciente, tá? E leve um conforto, tá? E eu acabei falando também Que é administrar analgésicos sistêmicos Também é uma conduta da enfermagem Pra gente minimizar o desconforto desse paciente, tá? Então, aqui a gente tem um outro diagnóstico, né? Que é a nutrição alterada Menor que os requisitos corporais Relacionada com náuseas e vômitos, né? Então, esse paciente tem uma nutrição alterada Ele não tá se alimentando bem É um paciente que já não tem mais... Não sente mais vontade de se alimentar E aí, quando ele faz uma alimentação Por exemplo, muito rica em proteína Acontece uma sobrecarga no estômago, né? O estômago não vai estar preparado pra receber essa dieta E vai dizer assim Não aceito Vou manifestar de que forma? O estômago vai manifestar uma náusea Esse paciente vai desenvolver vômito Vai desenvolver náusea E aí, a gente tem um papel fundamental nesse momento Qual que é? Ajustar a dieta desse paciente, né? Ajustar o horário da dieta desse paciente Será que esse paciente Ele tem mais presença de vômito e de náusea Quando a dieta é 9 horas da manhã Vamos tentar trocar o horário pra... Substituir o horário pra 11, né? Então, ficar atento a tudo isso Pra gente evitar Esses efeitos colaterais de náuseas e vômitos, tá? Então, administrar medicamentos pra minimizar esses efeitos, né? Se o paciente está com náusea Administrar medicações que estão prescritas Como metopoplamida, né? Nauzedron E aí, a gente acaba administrando esses medicamentos Pra minimizar esses efeitos desse paciente, tá bom? Então, o outro ponto que a gente acaba Interferindo nesse diagnóstico É solicitar uma consulta do nutricionista Lembra que eu falei lá no início? Sempre acionar pelo serviço de nutrição Então, eu chamo a nutricionista Articulo com ela que a dieta desse paciente Que tá vindo lá da copa Tá levando esse paciente a náusea Tá levando esse paciente a vários episódios de vômitos, né? Então, tudo isso eu articulo com a nutricionista Que ela vai ter uma dimensão do que tá acontecendo E vai alterar a dieta desse paciente E com certeza ele vai melhorar, tá bom? Também ficou muito claro essa parte aqui A gente pode passar, né? Então, um outro diagnóstico Voltado pra nutrição alterada também Então, a gente tem um menor requisito corporais Relacionado à anorexia, caquetia Caquetia e má absorção Então, um paciente que tá magro, ele tá caquético Então, um paciente que não consegue se alimentar Um paciente que não consegue fome Que não sente fome É um paciente que possivelmente ele vai apresentar Perda de peso, né? Por conta da alimentação dele Já que ele já não se alimenta mais, né? Então, ele vai perder esse apetite Essa anorexia é a falta de apetite dele, né? Consequentemente, ele vai evoluir Pra uma fraqueza muscular, né? Vai perder peso já E aí, isso A gente tem que ter algumas condutas Diante disso, né? Sugerir alimentos preferidos, né? Sempre perguntar qual é o alimento que ele prefere, né? Pra ver se a gente supri esse déficit E acaba melhorando o estado nutricional desse paciente, né? Deve ele evitar E limitar líquidos na hora das refeições, né? Porque esse paciente corre um grande risco de broncoaspirar, né? De ter um engasgo durante a refeição E sempre trabalhar com refeições menores Pra que esse paciente também não broncoaspire, tá? E trabalhar com uma posição adequada, né? Eu não vou também oferecer uma dieta pra esse paciente Ele deitado, né? É um idoso que já tá com condição física inadequada E aí eu posiciono esse paciente pra ele se alimentar Sento esse paciente numa poltrona, né? Sempre adequar a posição com o estado que o paciente está nesse momento, né? Não adianta eu dar uma dieta pra um paciente deitado É um absurdo isso, né? Eu tenho que trabalhar com a especificidade desse paciente, tá? Incentivar a família a não censurar ou fazer agrados, né? Então quando chega nesse momento A família quer fazer agrados, né? Quer levar algumas dietas que não são liberadas pela equipe médica, né? E isso acaba atrapalhando o processo de tratamento também, né? Então a gente tem que orientar a família a ter algumas restrições, né? Até aqui você pode, até aqui não é aconselhável Até aqui você pode e até aqui você não pode Claro que isso tem uma forma de falar com a família, né? Lembra que eu vim falando desde o início Que é uma interação afetiva que a gente tem que ter com a família Porque a família já está passando por um sofrimento psíquico com esse paciente, né? Então a gente não adianta impor pro familiar A gente tem que ter uma forma de falar Mais cuidadosa com essas pessoas, tá bom? Então por último, meninos Eu trouxe pra vocês a dor Porque esse paciente, ele vai sentir muita dor, né? Ele é um paciente que tem muitas restrições E esse paciente, consequentemente, ele vai evoluir pra uma dor crônica, né? É um paciente que vai fazer uso de morfina, como eu falei pra vocês, né? Então a gente sempre usa a escala de dor Chegou no seu José Seu José, o senhor tá com dor? Tô, Matheus, eu tô com muita dor Mas seu José, se eu lhe disser assim Se eu aplicar, se eu falar assim pro senhor De 0 a 10 Qual é a dor que o senhor diz que o senhor tá sentindo? Ah, Matheus É uma dor 10 Sempre acreditar, tá? Dor é algo insubstimulado O que é dor pro Gilberto? De repente, pra Michelle não é O que é uma dor intensa pro Gilberto? De repente, pra Michelle Pode ser uma dor intensa Então, de repente, a Fran tá sentindo uma dor ligeira E eu tô sentindo uma dor máxima Então a gente nunca deve mensurar dor Sempre levar e acreditar no que o paciente tá falando Tá? Então, acreditar É exatamente o que eu tô falando aqui no ponto 2 Acreditar na dor do paciente Tá bom? Uma outra estratégia pra alívio da dor É manipulação de frio, né? E de calor Ou tentar não expor muito esse paciente a frio, né? E nem muito a calor Isso acaba interferindo no processo de dor Então Ou você usa Faz uso de outras terapias Como o uso de massagens, né? Você pode trabalhar com massagens terapêuticas, né? Afim de que você concentre E centre essa massagem Com o objetivo de reduzir essa dor, tá? Então A gente tem um outro ponto que é importante Que é estimular a atividade física Pra esse paciente É claro É uma coisa químico redundante, né? E eu falar pra vocês Que o paciente tá com dor Pra aliviar a dor Eu vou pedir pra ele fazer uma atividade física Depende da intensidade da dor Tá? Depende da atividade física Eu tô morrendo de dor aqui Eu vou correr Não tem condição, né, gente? Não tem condição Se você tem que trabalhar Com a atividade física voltado Pra aquilo que o paciente pode suportar Tá bom? Então, meninos Essa foi nossa aula de hoje, tá? Eu espero ter sido bem Interativo com vocês Ter ajudado Ter contribuído Com o conhecimento de vocês Esse é o papel da enfermagem Diante do tratamento De um paciente oncológico, né? Então É tudo aquilo que eu já venho falando Desde o início, né? Esse olhar mais específico Pro paciente, né? Essa Essa visão Mais direcionada Pro paciente E pra família mesmo Tá bom, meninos? Agora eu gostaria de abrir A participação De quem tiver interesse, tá? Pode se manifestar Pode tirar dúvidas Pode escrever no chat também Que eu também acompanho no chat Matheus, boa noite Boa noite É sobre o acesso Que tu tava falando, né? É muito importante mesmo A gente sempre olhar E desacerto Ainda mais Quando tá na sala De quimioterapia Sim Muito importante, Michele É porque Não pode De hipótese alguma Ter vazamento, né? Da quimioterapia Não Quando tá, né? Por isso que Você tá muito Muito atento mesmo É Muito atento Muito Pra você não perder medicamento E principalmente Pra você evitar A infecção De corrente sanguínea Tá? Evitar os treinos De que forma? Fazer a disepsia, né? Limpar com as Com gás E álcool 70 A parte Do polifixo Onde você vai Fazer a medicação Tá? Sempre evitar manipulação Manipular de luva Pensa que sua mão Pode ter bactéria Essa bactéria pode Ir pra corrente sanguínea Desse paciente Tá? Matheus, um paciente Com acesso central É recomendado Trocar o curativo Se ele estiver limpinho É quantos dias? É 5 ou é 7? Aí tá Se for um curativo Com Um curativo Diário Com gases Com presença de gases E limpeza Com sorriso Fisiológico E álcool 70 A troca é diária Tá? Se for com essa cobertura Se for com as coberturas As recomendações da Anvisa É até 7 dias Tá? A troca dele E ele é muito bom Porque você visualiza Como é que tá o sítio De inserção Né? Desse catéter Se tem uma hiperemia Estalada Que a hiperemia É uma vermelhidão Hiperemia É vermelhidão Se tem uma presença De rubor Ali naquele acesso Né? Tudo eu tô conseguindo Visualizar Porque a cobertura Ela é transparente Eu consigo visualizar Se tem uma presença De flebite Que é uma inflamação Já no vaso Querendo se iniciar Dá tempo Eu retirar Essa cobertura Já entrar Com antibiótico Ou terapia Sim, sim Obrigada Tá? E aí meninas Mais alguma dúvida? Gilberta Alqueita Esclarecedor Tá tudo tranquilo A ideana falou Tá com frio Já a ideana Também Ele disse Tá ótimo Tá frio Aqui dentro Tá frio Imagina lá fora Vou dar um caso clínico Pra vocês Deixa eu pensar aqui É... Ei, mas pega Pega pesado não Tá Vou dar um caso clínico Pra vocês responderem É... Paciente É... Pós-operatório Deu entrada No centro cirúrgico Seu... Seu José Seu José Finalmente Foi fazer cirurgia Tá? Seu José É... Deu uma entrada Seu José A Tamir disse Que o seu José Tá com câncer na cabeça Então tá Câncer na cabeça É... Seu José Deu um câncer A nível cerebral Então seu José Tem 87 anos Seu José Deu entrada Hoje Lá no hospital Santa Juliana De manhã Fez o procedimento cirúrgico Uma craniotomia Né? O que que é craniotomia? É a retirada A abertura Da parte craniana Pra ver o que que tem Investigar Ou fazer a cirurgia Seu José Fez a craniotomia Saiu... Três horas da tarde Seu José Saiu três horas da tarde Da RPA Recuperação Coisa anestésica E foi pra enfermaria Pra ficar os cuidados Da equipe de enfermagem Chegando na enfermaria Seu José Tá indo com dreno Um dreno É... Portovac Na cabeça Pra drenagem Desse sangue Né? Seu José Tá indo com acesso central Seu José Tá indo com Sonda Nasogástica Seu José Tá indo com Uma sonda vesical Seu José Tá indo Instável Instável que ele não tá bem Então deu pra entender, né? Chegou na enfermaria Primeira coisa O que nós vamos fazer Esse paciente Eu vou dar as alternativas Orientar repouso geral Não deambulação Não levantar dessa cama Verificar sinais vitais Verificar sinais vitais De oito em oito horas E... Orientar o seu José Se alimentar Orientar o seu José A andar Qual das alternativas Estão certa? A primeira, né? Porque não pode Ele não pode se levantar A dieta Vai ser A altura Muito bem Perfeito 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 Deixa eu te perguntar Matheus Igual esse paciente Que tu deu aí pra gente Que ele tava com dreno, né? Até a cabeça Deixa eu te perguntar A posição É um pouco elevado Ou ela é reta? Então Primeiro A cabeça do paciente Não pode ter uma pressão negativa Né? Então quando é que eu tenho Uma pressão negativa? Quando a cabeça Ó Quando é que eu vou ter Uma pressão negativa? Aqui, ó Quando o paciente Fica com a cabeça baixa Quando o paciente Fica com a cabeça baixa O que que vai acontecer? O sangue dele Ó O sangue da região da perna O sangue da perna dele Vai todo pra cabeça Né? Sim E aí eu vou ter Uma sobrecarga Né? Então tem que inglinar Um pouco Isso Cabeça um pouco elevada Pra que a gente não aconteça Uma sobrecarga De volume sanguíneo Na região Que já tá comprometida Desse paciente E esse dreno Toda vez que vier Um paciente Vier com esse dreno Tem que ficar Tem que fazer O monitoramento Da Quantificar Quantificar E monitorar O aspecto Desse dreno Tá? Ver a característica A cor desse sangue Né? Ver a quantidade Que tá sendo eliminado Tá? Que isso deve ser Quantificado De hora em hora Possivelmente Ah tá Obrigada A Ivete Disse assim Eu nem me atrevo A conversar A Tamiris fez uma pergunta Que é assim A questão de guardar O osso crânio Na barriga Por que isso acontece? Eles não costumam Fazer esse armazenamento Porque Não tem necessidade Mas a principal função De guardar esses órgãos Em outras localidades É de manter A vitalidade dele É simplesmente isso Tá? Somos muito lentas A Maria Mello Disse Aí a Tamiris Disse assim Meu primo Teve o câncer crâniano E o meu pai E o pai dele Desceu do prédio Com ele desmaiado E teve sequelas Acontece São pacientes Bem críticos Né? São pacientes Críticos Que 90% Dele evolui a óbito Câncer cerebral É bem complicado Mais alguma dúvida Meninos? Tudo ok? Tudo ok Perfeito Ok Todo mundo ok 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 Então Eu posso Eu posso ser liberado Pra ir comer um bolo Em casa Né? Hoje não é Parabéns E o Matheus Meninos Hoje o meu filho O meu filho também Tá fazendo 13 anos Oh Parabéns Só que como Vai ser só amanhã Então bora cantar o parabéns Né? Todo mundo Abre o áudio Aí Vamos Deixa pra contar Todo mundo Mete a cara aí Gente Todo mundo Ai Abra uns áudios Bora aí Todo mundo Mete a cara aí Eu vou até gravar Que eu fiquei emocionado Com isso Tá Eu canto mais ou menos Eu vou começar Calma aí Espera os demais Abrirem o áudio Bora Abra o áudio Aí todo mundo Bora gente Abra o áudio Todo mundo Bate os parabéns Já Abra o áudio Abra o áudio Vou puxar aqui Falta mais gente Abrir o áudio Quero todo mundo Com áudio aberto Todo mundo Todo mundo Eita Que abagata Vai ser doida Cadê a Rosa Falta a Rosa Falta a Maria A Rosa Adriana Andréia Bora Vamos 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 Amigo Eu já Abrei o Ivete Cadê a Ivete A Ivete É tão participativa Então bora Um, dois Calma aí Calma aí Que eu quero gravar Calma aí Calma aí Calma Pra você Dessa 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 Querida Muda 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 Então vamos 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 lá Um, dois, três E já Parabéns 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 Nessa Dessa 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 Obrigado Gente Obrigado Obrigado Muito obrigado Pai Deus Parabéns Parabéns Aí tu tem que guardar Porque esse parabéns É importante Obrigado 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 Obrigado